No início falava muito a respeito do diagnóstico dele, da família, e como é que foi para o senhor, professor? Por exemplo, o senhor hoje é uma pessoa que consegue provar para todos que é possível ter uma vida normal, perfeitamente normal, mesmo sendo portadora de autismo. Fala um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica, sobre esse sucesso acadêmico que o senhor teve, tem, e no auxílio de outros que também têm autismo. Então, vamos lá. Essa questão de uma vida completamente normal não é verdade, porque na verdade a gente precisa de muito apoio. Está certo mesmo? Eu sendo professor, doutor de uma universidade federal aqui no Brasil, precisa de apoio, porque eu fui me entender depois que eu tive o diagnóstico do autismo. Então, por exemplo, eu tinha vários problemas, ainda tem vários problemas. Então, assim, a minha vida inteira de ter um amigo só na escola, esse amigo que faltava ficava sozinho, várias questões de exclusão, de bullying, muita coisa. E tem um ponto extremamente importante de autistas nível 1 de suporte, como é o meu caso, o antigo Asperger, o Asperger, é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o sucesso, mas tem pessoas que não chegam nesse sucesso. Não sei se vocês sabem, mas o índice de suicídio de autistas nível 1 de suporte, como é o meu caso, chega a ser 7 a 10 vezes maior do que pessoas neurotípicas. Então, é algo extremamente complexo. Então, aqui na universidade nós temos alunos autistas que muitas vezes não conseguem emprego, porque são muito diferentes, são diferentes dessa tal normalidade. Então, assim, é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande, desde autistas nível 3 de suporte, como é o caso da minha filha, que é minimamente verbal, começando a falar alguma coisa agora com 8 anos de idade, mas está sendo alfabetizada, está desenvolvendo muito por uma questão de inclusão escolar, e uma pessoa nível 1 de suporte que muitas vezes não consegue evoluir, não vai conseguir ter um relacionamento, não vai conseguir ter amigos, vai entrar em depressão. Então, a gente precisa entender que o autismo é muito... Por isso que a gente fala de espectro autista. Então, essa questão de normalidade, entre aspas, eu posso ter mais sucesso que um neurotípico, como na média eu tenho. Mas, assim, mesmo assim eu tenho muitas dificuldades. Dificuldades até mesmo no meu emprego. Então, a gente é muito direto, a gente é muito sincero, isso causa problemas profissionais muitas vezes. Então, assim, não é fácil, a gente precisa compreender isso muito mais a fundo, tá? E quando a gente fala de normalidade, não é normalidade apenas para os que não têm autismo, mas para os próprios, né? Quando a Sônia estava falando do exemplo dos pais, o senhor acredita que o primeiro apoio tem que partir dos pais, tem que ser dentro de casa. Os pais deveriam ter mais conhecimento, deveria haver um tipo de treinamento para os pais poderem lidar, saber lidar com os filhos. Como é que a gente pode minimizar, por exemplo, essa situação de dificuldade do autista? É, primeiro, o primeiro são os pais, mas os pais sozinhos também não resolvem, né? Porque precisa, por exemplo, eu tenho uma formação muito ampla, mas isso aí é 0,01% dos pais, tá? Muitos não têm. Então, a gente, por exemplo, eu tenho a minha rede social, onde a gente coloca muitas questões, outros colegas, profissionais também, mas eu acredito que, primeiro, a gente precisa pensar numa sociedade inclusiva, numa sociedade que entende o autismo a fundo, porque os pais sozinhos não vão resolver. Se eu tiver um apoio familiar de tio, de avô, de avó, ajudando esses pais, foi muito bem colocado aqui, né, que a mãe, ela tenta sobreviver, ela tenta sobreviver, ela se entende que ela tem o direito de sobreviver, de ser feliz. Muitos pais não entendem assim, muitos pais se matam pelos seus filhos, entram em depressão e não conseguem ajudar seus filhos. Questão da questão da escola. Então, a gente tem que pensar numa sociedade inclusiva ajudando esses pais. E, muitas vezes, por exemplo, a dificuldade muito grande vem dos próprios médicos, porque eles são os maiores atores que vão dar o diagnóstico em si. Pelo menos aqui no Brasil, são os únicos profissionais aptos a dar o diagnóstico no papel, tá? Não que os outros não ajudem, mas muitas vezes, como eu falo, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né, porque muitas vezes negam o diagnóstico, a gente atrasa o diagnóstico. Então, a gente precisa pensar no autismo como um todo. Se eu for pensar só em família, eu não resolvo o problema em si. Então, eu tenho que pensar no todo, numa sociedade... É uma consciência geral. É uma consciência geral. Concertização. Isso. Exatamente. E esse programa é muito bom porque a gente tá furando a bolha. A gente tá chegando em pessoas que não estão diretamente ligadas ao autismo, mas precisam estar, né? O autismo é uma questão social. É uma questão social onde todos devem entender. É uma questão de inclusão como um todo, no que o autista é uma pessoa com deficiência. O autismo, ele é um problema de todos. É social. Todos precisam entender. E eu falo todos sem telhado de vidro. O autismo pode bater na sua porta a qualquer momento. Então, a gente precisa entender. E quanto mais a sociedade for formada em entender, mais esse assunto, mais leve, vamos dizer assim, né? Pra gente vai ser. Porque a gente vai entender como é o autista, como a gente pode respeitar essa pessoa, como essa pessoa pode se desenvolver. Porque pode aprender, se desenvolve e consegue, dentro de suas limitações, é óbvio, né? Porque existem níveis de autismo. Para as crianças, as pessoas podem se desenvolver. Então, isso é uma questão muito importante da gente entender, tá? E aí